Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Passamos o dia dos pais em casa, com meu pai, com a minha família, com meu filho e aqui estamos nós, né? Prontos pra carregar, eu, mais o Tchãozinho, que é o companheiro da minha viajada dessa vez, é o Tchãozinho. Sempre nós viajamos juntos, né? Trabalhamos juntos lá um tempão, né? Dê um oi pro povo, Tchão. Tão firme? Estamos animados, né, Vanessa? Sempre, né? Sempre animado. Agora o Tchão tá animado na verdade? Por que, Tchão? Conta pra nós. Ó a novidade aí, ó. Com a aposentadoria. Hã? Com a aposentadoria. Agora você é o idoso aposentado, Tchão? É verdade, aham. Saiu a aposentadoria do Tchão e ele tá faceiro da vida agora, né, Tchãozinho? Nossa, tô animado. Animado mesmo, é. Poucas pessoas que têm esse privilégio, né? Poucas pessoas mesmo. Tá faceiro, Tchãozinho, tá aposentado. E aqui tá os dois brutos. Pronto pro carregamento, né, Tchão? O meu dá até dor, porque eu mandei lavar. Dá até dor de sujar no farelo. Mas que nem diz o pai, né? Caminhão foi feito pra trabalhar, menina. Aí, ó, moçada. Aí é brilho, hein? É bonito, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer uma mudança daqui a uns dias. Vou tirar a badana traseira. E vou pôr essa badana lá no caminhão do pai. Aqui, ó, mostrar pra vocês. Por quê? Porque quando eu troquei as balanças da carreta, minha carreta ficou mais alta, né? E aí eu tive que descer a badana aqui, ó. Tá vendo? Eu tive que descer ela um tanto assim. Pra ficar certa lá no chão. Agora nós vamos pôr uma outra badana aqui. E vamos pôr ela subindo, né? De volta até aqui. Então vai aumentar um tanto assim. E aí essa badana aqui, lá do Anselmo Parabarros, ele vai fazer outra. E nós vamos pôr ali no caminhão do pai. Outra novidade que eu quero mostrar pra vocês, ó, o caminhão limpinho aí. Outra novidade que eu quero mostrar pra vocês é o caminhão do pai. Tá com outra lona. Tá com a lona da Seg Truck, hein? Como vocês sabem, os dois caminhões são assegurados aí pela Seg Truck, né? Pela cooperativa. Seg Truck é uma cooperativa. E... Tanto esse... Na verdade, lá em casa, todo mundo é Seg Truck. Os dois caminhões, o verde, o vermelho, o azul. Aí tem o do meu cunhado que tá lá dentro lá, ó. Tá vendo lá? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo o caminhão lá? Um High Line. Então, é meu cunhado, o Anderson. A esposa da Carla. Também é Seg Truck. E aí... Aí, ó. O verdão... O verdão não deu tempo de lavar. O rapaz não tinha tempo pra lavar ele. Conseguiu lá encaixar só o meu. É isso aí, né, tchão? Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui e carregar na madrugada. Eita! Dormindo aos pingados. Como que é, tchão? Eu não sou vagalume pra rodar de noite? Ah, é verdade. Uma vez nós tava rodando lá na safra, lá pro lado de Minas. Contar aqui pra vocês. Nós tava rodando lá e daí era noite. Já era o quê? Quase meia-noite, né, tchão? Mas é meia-onze e pouco. E o tchãozinho não é muito fã de rodar de noite, né, tchão? E daí... Eu não conhecia estrada lá, né, direito? Principalmente eu não conheço a estrada. E daí nós tava acelerando pra não perder a descarga. Porque tinha um monte de vindo pra trás, né, tchão? Bem no forte da safra, né? E eu falei, tchãozinho, vamos embora. E aí paramos no pedágio lá, e o tchãozinho, não sei o que que deu, né. E de repente, né, né? Eu não sou vagalume pra andar de noite. Meu Deus! Mas terminamos de chegar, né, tchão? Chegamos de quase meia-noite lá, né? Na Cargill, né? Meia-noite e pouco, acho, né? Meia-noite. É. E era bem no forte da safra ainda, né? Lotado de caminhão, né, tchão? Deus o livre. Mas foi rápido, né? Era muito rápido. Descarregava uma média de oito, dez caminhão, assim, no questão de uma hora e pouco, né? Era muito rápido. Tinha dois pátiosão grandes, né? Um pátio pra cima e o de baixo, né? Fiquemos dando volta lá pra... O Inho João pegou e levou nós. Boa noite, tchão. Tudo bem? Boa noite. Vamos filmar você também? Ah, eu. Olá, boa noite lá. Bom. Estamos encontrando as proezas, a nossa, que o tchão aqui na safra. Um dia eu fiz uma rodada de noite, era meia-noite e pouco, ele parou no pedágio, desceu o brabo do caminhão. Eu não sou vagalume pra andar de noite. Então, ele queria era tomar um gole e parar, então. Não, não, só se for de água, o tchãozinho não toma nada. Não toma. Mais nada, né? Ah, pãe. Não. O tchãozinho é tipo uma coisa que diz que todo mundo quer. Não bebe, não fuma, não tem mulher. Chegada, né? Pra chamar pra ir embora, né? Aí, não tem jeito, então. Não faz mais nada. Amor. Estão esperando pra carregar também? Vou carregar breve, tava vendo lá, não tem dois caminhões, nem marquei. Ah, o Anderson tá lá, meu cunhado. É ele? Aham, o Anderson tá lá esperando. Tem que mais? Tem mais? Não sei quem que é o Anderson que tá lá. Ele vai pra onde? O Anderson vai pra... Ele falou já onde? Catanduva. Ah, é? É. E é isso aí, moçado. Bom carregamento. Aí, tchãozinho. Agora ficou nóis aqui. Pois é, agora vamos contar uma história. Daí, fiquemos dando volta lá no... Na Pachau, o pátio, né? Meu Deus do céu, e vai pra cá. Não, daí, na verdade... Vamos pôr na Mickey, umzinho, pra nós contar o caos. Não, daí eu ia contar pra vocês. Daí, nós tava indo nós e mais um outro motorista. E o outro motorista tava na frente, Porque ele disse que ele conhecia o lugar, né? É. Sabia onde é que era. Exato. Só que daí pra entrar lá no pátio, Tipo, bem na esquina, Tinha uma placa que tava escrito, né? Pátio lotado. É. E era dois pátios, né? E ele pegou e entrou. Entrou. E nós, né? Bom, ele conhece, ele sabe, né? Vamos atrás, né? Não tem regrindicado? Onde a vaca vai e o boi vai atrás de nós? Olha, né? Aí, dali a pouco, meu filho, Chegamos na frente do portão do pátio, Trancado, não entrava mais nenhum caminhão. E lá é um bequinho assim pra você passar, Porque encosta caminhão desse lado, E desse lado é umas barraquinhas, né? Umas barraquinhas. Desde mais longe da pra lá. É umas lanchonetinhas, assim, sabe? Umas barraquinhas. Tem até uns... Um ferro. Tem até umas animação ali pros homens. É o famoso ferro, né? O famoso ferro, né? É. Aí, nós tivemos que dar a volta. Daí, nós tivemos que dar a volta na quadra Pra ir lá no outro pátio, lá em cima. E daí, o Chãozinho, mais perdido, Que bala em que eu tenho aquele... Nós atrás dele, né, rapaz? E nós, ó, né? Atrás do homem. E aí, daqui a pouco, você falou... Sabe o quê? É o... Saiu na frente dele. Não, daí, daí, daqui a pouco, O homem, ele parou na frente do pátio E desceu. E parou o caminhão ali no meio. E aquele... E os caminhão lá pra trás, Tudo começou a buzinar, né, Chão? Nossa, parou a buzineira atrás de nós, né? E eu, nervosa, falei... Falei, mas que... Que graça, o homem parou aí agora, né? Tá vendo que tá tudo fechado, né? É. Aí, daqui a pouco, Quando deu uma brechinha, Quando ele veio, Que ele encostou o caminhão dele pro lado, Eu... Ó! Aí eu já entrei junto também. Mais que me perder aqui, Não vou, né? Peguei, saí e já fui. Porque daí, eu já tinha perguntado pros outros homens, né? E os outros homens já tinham falado, Ó, moça, Você vai ter que dar a volta na quadra E ir no pátio lá de cima, lá. Que aqui não tem lugar mais. É. Aí... No pátio de baixo, né? Eu, olha, Linha na pipa, Peguei e fui lá, Encostamos lá no pátio, lá. No de cima, né? No de cima, lá. Daí deu certo, né, Chão? Daí tivemos que deixar o caminhão lá, Uma e pouco da manhã, E lá marcar. E tinha chovido, Ainda tava um pantano lá de cima, né? Meu Deus! Não, eu vou contar pra vocês. Nós, motorista, Tem história pra contar, né, Chão? Aquele dia foi feio. Tem história pra contar. Tem uma história. Mas... Mas, na verdade, Vencimos, né, Vanessa? Vencimos sem... E a Chãozinha, Quando ela fica nervosa, Ele fica bem assim, ó, gente. Não, porque... Porque eu cheguei. Porque eu cheguei. Meu Deus! Ó, parece que vai dar um treco no homem. E eu falo, calma, Chão, calma, Chão, Que tudo se resolve. E dava certo, né? E foi, graças a Deus, deu certo, né? É, mas é isso aí. Agora, agora, agora o Chãozinho, Vem aqui, Chãozinho. Agora o Chãozinho aposentado, Agora o Chãozinho vai trabalhar Só quando tiver vontade agora. Verdade, É uma viajinha com o trezão, Uma viajinha com o dozão, né? É, dizendo que quando eu tiver precisando, né, Que eu tiver compromisso, Outro compromisso, Que é da parte, né, Minha, da rede social, Porque às vezes tem compromisso, Tem evento, as coisas, Aí vai o Chãozinho. E daí, quando eu preciso que carregue pra mim, Que eu tenho coisa pra resolver, O Chãozinho vem e carrega. E o Verde é a mesma coisa, Que nem amanhã o pai não pode viajar, Que tem umas coisas pra resolver, Aí o Chãozinho veio carregar E vai fazer viagem comigo. Agora o Chãozinho não vai ser o Chãozinho mais, Agora vai ser o Severino que é o Bragaia. É o Bragaia, é verdade. Seria um Coringa, né, Vanessa? É, não, mas pra você é bom, né, Chão? Porque agora eu sei que tá, Quer ficar mais paradão, Mais sossegado, né? É porque daí essa gente, A pessoa fica velha, Fica velha dá qualquer coisa na pessoa, né? Daí você tem aquela distração, né? Tá aqui, ó, Daqui a pouco carrega e assim por diante, Vai trabalhando, né? Vai se parar de trabalhar, Morre, né, Chão? Não, nem vai. Não? Ah, logo vai, né? Porque não tem aquela distração pra fazer, né? Tem que estar se movimentando, Tem que estar se ocupando, né, Chão? Se ocupando, Porque daí tá lá, Porque trabalha, né? Daí não fica doente, né? Não fica doente, Tá se mexendo com o corpo, Sempre tá conversando aqui, Que nem agora, Nós entramos pra carregar, Carregamos, Daqui a pouco, Acostamos lá, Dormimos, Amanhã saímos cedo, E assim por diante, né? Tá indo, ainda, né? É, é verdade. Vamos lá, descarregamos, Carregamos outra pra estrada, E, né? A Renan já tá pensando No carregamento da volta, né? Vamos carregar outra pra estrada, Se Deus quiser, né, Vanessa? Mas é isso aí, moçada, Que é um decal pra todo mundo, Diga pra eles, Um abraço, né? Um abraço, tudo de bom pra vocês, viu? Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe vocês. E nunca par de trabalhar, né, Tchon? De trabalhar, é verdade. Se movimentar, né? Movimentar. Sempre trabalhando, né, Vanessa? É isso aí. Assim que vai. Moçada, beijo no coração, Fique com Deus, E segue nós aqui, Na espera do carregamento. Se Deus quiser, logo, né, Tchon? É, é verdade. Daqui a pouco ele chama, né? Tudo de bom. Bom dia, moçada. Bom dia. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. Eu aqui, ó. Então, ele puxa pra frente, Põe pra trás, Puxa pra frente, Volta pra trás, Carrega. Enfim. Mas eu já era inteira assim, Me chamaram três horas da manhã Pra entrar e carregar. Agora, acho que é quase as seis, né? E agora que tá finalizando o carregamento. E é isso aí. Segundou. Agradece aí. Vocês vão agradecer hoje? Tchau. 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 Tchau.